Música Aqui no Pará, só tem moleque doente, que gosta de puxir, que fica na boa Mas a paridade, elas vão também, se liga nessa onda, que é bonita E ela tá, ela tá, ela tá com o piripá Treme, 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 treme o corpo todo Ela tá, ela tá, ela tá com o piripá Treme, 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 como o neco doido É com isso, ela fita, 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 fita Aqui no Pará, meu primo é que é coisa Que gosta de curtir, que fica na boa Muitas aparidades, elas que estão bem Que garacona, que saiu de galera Ela tá, ela tá, ela tá com o Bili Bac B, 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 meu corpo todo Ela tá, ela tá, ela tá com o Bili Bac